Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher ou um homem, já adulterou com ela, com ele, em seu coração. Palavra da salvação. Meus irmãos, nós vamos dividir o versículo 27 e amanhã à tarde vamos falar das consequências do 28, quando falarmos do nono mandamento. O que implica esse mandamento não pecar contra a castidade? Uma das coisas mais bonitas que o catecismo faz é ampliar o conceito de castidade, porque até então a ideia de castidade estava restrita aos padres, aos seminaristas, às freiras e às pessoas consagradas, que até inclusive fazem publicamente voto de castidade. Embora, para a tristeza da igreja, nem sempre a gente cumpre e nem todos cumprem o voto de castidade. Pois o catecismo coloca a castidade como um dom, uma graça e uma obrigação para todas as pessoas batizadas. O catecismo amplia esse conceito para nos mostrar que castidade não tem tanto a ver com coisas que não se deve fazer, mas que castidade tem tudo a ver com a capacidade de dar-se. O catecismo usa uma expressão muito bonita, quando diz a pessoa que consegue o domínio de si, o autodomínio, em seguida ela é capaz de doar-se ao outro. Olha que coisa linda, a pessoa que não vive a castidade não ama, o marido que não vive a castidade ele não ama, por quê? Se o catecismo diz que para poder dar-se a alguém é preciso a pessoa possuir-se, ter autodomínio. E aí vem uma frase revolucionária do catecismo, diz assim, a alternativa, a opção é uma, ou você luta e exerce o autodomínio e é feliz, ou deixa-se levar pelos impulsos estragados da sexualidade, e é bem claro, os impulsos estragados porque ela em si é um dom maravilhoso de Deus e torna-se uma pessoa infeliz.